Oi pessoal Pra vocês que não me conhecem Me chamam Mavesson My name is Mavesson E Eu não sei o que eu estou falando Pera aí Subscrite my channel E meninas, girls Thank you for all Thank you for participating This video Eu não sei o que eu estou falando Talvez elas entendam Talvez não Mas thank you E eu preciso perguntar Tudo bom? Tudo bom 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 Esse vídeo era pra ser um especial De 30 mil Porém o canal cresceu tão rápido E vocês vão ver que em alguns momentos elas vão falar 30k Que é 30 mil inscritos Que era pra ser 30k Porém Já passamos Já estamos com 31 Mas até chegar aos 40 Então nós temos 30 Na verdade Ah Você gostou do vídeo? Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra continuar O canal crescendo cada vez mais Pra glória de Deus Aí Meninas Girls Thank you Overall Thank you for all Thank you for all Thank you for participating You You are amazing 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 Se inscreva, por favor Já ia esquecendo de perguntar Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom Um easter egg Pra quem vai assistir o vídeo até o final O Mavison é brabo Vocês vão entender o que eu tô falando Vocês vão entender Pra quem entendeu Comenta aqui no final Comenta aí embaixo A mesma coisa Pra galera ficar procurando Tá bom? Valeu 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 Tudo bom Tudo bom Esse vídeo demorou mais de 2 meses Pra ser produzido 2 meses Porque eu entrei em contato E ainda não Teve todo mundo Não conseguiu mandar o vídeo Mas eram pra ter mais De 3 países Infelizmente É 4 Não conseguiram mandar Então é isso mesmo Então fazemos Quem não tem rato Caça com cão Que cobra com Quem não tem rato Caça com cão Que cobra Com ferro fere Que um ferro será ferido Então estamos aqui ized E aí Boa noite. Tococococococococococococ gregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregreg Tchau, tchau. Eu não sei se esse som vai ser legal. Eu realmente não sei. Isso aqui eu comprei, isso aqui, foi quase 30 pontos essa gruta, eu vou dizer uma coisa pra você, eu nem faço minha barba em casa, eu comprei pra um vídeo, tá aqui cheio, se a curta, dinheiro malgastado, tá vendo, então eu vou usar em vídeo, até ter vídeo vai usar isso aqui, até sair de atualidade. Tchau. 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 Tô picando. Tô picando, tô picando. Agora vamos ver, né. Espere aí. Ó o barulho que isso aqui faz, eu não sei nem se tá capitando... Eu não vou usar muito pra não gastar, né? Foi caro essa conta, eu não tô usando mesmo. Estranho, muito estranho. Ficou. Eu acho esse som muito agradável, eu acho, de verdade, é ceboso, é nojento, é, mas é um som muito agradável. Ué, eu fiz uma luva. Olha que legal, fiz uma luva muito bonita, é verdade. Pessoal, eu espero que tenham gostado da minha parte, foi um pouco curta, mas eu não posso prolongar muito tempo, porque é o combinado do vídeo 10 minutos e eu espero que assistam, e que tenham gostado da minha parte e que assistam até o final desse vídeo. E se inscrevam no canal das meninas. Subscribe no canal até aí. Eu não sei o que que eu tô tentando falar em inglês ainda, mas perdoem. Sério, obrigado por tudo, pessoal, obrigado por tudo, de verdade, eu amo muito vocês. Mesmo tendo demorado 2 meses pra produzir esse vídeo por conta das procuras, eu faço tudo por vocês, de verdade, vocês sabem disso. Então eu vou sempre dar o meu melhor pra vocês. Então se inscrevam no canal, continuem acompanhando, e se inscrevam no canal delas, por favor, e agradeçam lá e comentem, enfim, pelo amor com fé. Caso eu for comentar em inglês, comentem, I came from amor com fé. Então, valeu, estamos juntos, é nóis, e Deus abençoe. Tudo bom? Tudo bom? Mavison e Bravo. Então, essa é a minha twin sister, Elsa. E eu sou Elaine. Prazer em conhecerem vocês. Com minha twin sister, nós temos um canal de YouTube, ASMR Twin Story. Se você quiser, você pode ver se você quiser. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cabelo de cabelo, Elsa. Eu vou fazer um cabelo de cabelo. E nós também vamos fazer outras coisas com o cabelo. Mas você vai ver, é muito bom e relaxante. Vamos começar. um cabelo. Um cabelo de cabelo. e aí 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 Tchau, tchau. 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 Oh, Mavison, é bravo. Congratulations, Mavison. Oh, my God. Oh, my God. Tchau. 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 me really happy and also I love your videos on your Instagram where you're singing it's just like the best so yeah also I'm really happy that we have such a big ASMR family like all around the whole world that is actually so cool that we have ASMR in so many different languages and actually it doesn't matter what language you speak because well I heard a cute quote one time that we all smile in the same language you know we are all human we are all connected and anyways to say congratulations I made you these little hearts so it says 30 okay and then I wrote your name so here we have M M M M A 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 V V V V V V V V I I I I I I I love you S S S like snake S 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 Chocolate Eu amo chocolate Chocolaté 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 So, 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 so These are my trigger words I hope I hope you enjoyed the part of this amazing video and, 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 and I hope you are all safe safe, safe and I love you I love you Take care, take care Take care, take care, take care